O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, foi recebido para uma reunião no Palácio do Planalto por Michel Temer. Os dois defenderam nesta terça-feira a pacificação política da Venezuela e pediram que o governo de Nicolás Maduro aceite a ajuda humanitária oferecida por vários países para enfrentar a escassez de produtos básicos. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Fazemos novamente um chamado ao presidente Maduro para que aceite a ajuda humanitária que vários países, entre eles Brasil e Colômbia, têm oferecido. Brasil e Colômbia, lhe temos oferecido. A Venezuela, uma potência petroleira, enfrenta uma crise financeira e política que isolou o presidente Maduro. Pelo menos 550 mil venezolanos emigraram para a Colômbia, fugindo da crise, e este número poderá chegar a um milhão até junho, segundo as autoridades. Outros 40 mil vieram para o Brasil. Outros 40 mil venezolanos emigraram para o Brasil.